Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 19 de Nosso Mundo. Você tá saindo com muitos feeds aí no canal, por que? Por que eu ficar um tempo aí sem postar feeds, não um tempo? De noite agora de quinta pra sexta de manhã não vai ter feeds, tá? Pra quem que não viu os meus feeds que já postei e eu falando disso, tá? Mas enfim, vamos aqui pro nosso Episódio de Nosso Mundo. Vou continuar trabalhando nos cunhas e cunhaeber, tá? Que vai nos levar pra cada parte com o nosso Mundo, tá? Pra quem que não sabe disso ver os episódios anteriores? Ah, e eu vou passear a série com esse Seiders aqui mesmo, tá? Mas chega de enrolação, vamos pro Neger. Aqui tem o Fer que eu queixei Skin Can que eu vou falar pra casa. Vou recaçar mais Obsidian galera e é pra cá que eu tenho que ir. Eu vou ver se ainda for possível, galera. Eu tenho que lançar pra vocês feeds a Kakaofe Kepetim. Que só escuta e vem com o terceiro Episódio. Mas pra que que você pergunta se parei com aquela série não, tá? É porque eu quei que ainda gravar o terceiro Episódio pra ela pra vocês. E aí 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 Entra Nessa parte aqui é onde só que a Melissa começaram a fazer galera. E aí E aí Ué E aí 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 Falcou o isqueiro? Acabei de perceber que esqueci o isqueiro Mas vou lá para os carros e só falco Bom galera, eu peguei o isqueiro Só peguei mais coisas aqui aproveitando Olha onde veio aqui Vou ver se tem alguma coisa aqui Vou passar uma cor, tem abelha por aqui Vou passar uma cor para o Pecuau Tem uma fila ali galera Vocês podem ver o que tem lá Vou passar essa cor aqui para eu saber que o Pecuau está aqui Ai esse saca bom para a Sense Olha Ai aqui esse sacamos uma fila Só que eu acho que aqui não tem ferraria Isso que até me preocupa galera Espera ai É não tem As que está aí mas não tem Mas vou ver no baú com as caças para ver o que eu encontro É galera Não encontramos nada de sucesso Eu quero ver no baú com as caças para o Pecuau Eu quero que caia esse porcal por aqui mesmo Porque quem sabe mais para o futuro Aces falta para cá Não é isso galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Falou